Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas... Deputado Zé Esmeralda, peço uma parte a vossa excelência. Com certeza, senhora, você merece. Queria me dirigir ao deputado Jamim Malini, respeitosamente dizer a ele que eu estou pronto para o debate em benefício dos serranos. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, eu agora mesmo fiz uma crítica ao senhor Pompeu, Pompeu, o nome dele para mim chama-se Pompeu, com relação ao posicionamento dele, principalmente com relação à palavra, porque é um cara que dá a palavra e não cumpre. Isso já aconteceu comigo duas vezes. Então, eu tenho aqui direito de vir aqui e virei aqui quantas vezes for possível para criticar e, ao mesmo tempo, venho aqui para elogiar. E hoje eu estou mais para elogiar do que para criticar. Estive quinta-feira juntamente com vários deputados, Nivaldo dos Anjos, deputado Jamim Malini, vários deputados. Em Putiri, fiquei impressionado, fiquei impressionado com o sistema hídrico daquela região. É uma região linda, maravilhosa, é uma região turística, essa que é a verdade. E o governo, ele acertou em cheio quando ele desapropriou toda aquela área. Uma área onde tem uma vazão d'água incrível e quem vai ser beneficiado são os moradores da serra. São milhares de moradores que poderiam, daqui a alguns anos, não ter água em suas casas. E esse sistema, sistema hídrico, sistema que muito bem feito pela Cezan, queria aqui parabenizar não só ao Andreão, como também a brilhante Sandra Cille e vários outros que compõem a Cezan. Um trabalho exuberante, um trabalho para o futuro e a população querida da região de Serra. Está de parabéns, porque não vai faltar água em grande parte da região, porque aquela Putiri, que é exatamente o nome do local Putiri, ele vai, com certeza, através do seu sistema, é uma coisa maravilhosa. Fizeram lá um trabalho de primeiro mundo e eu fiquei impressionado também a quantidade de gente, Enivaldo. A quantidade de gente que tinha ali na quinta-feira. Tinha mais de 1.500, 2.000 pessoas, num local de difícil até difícil acesso, porque nós entramos lá por trás, lá pela Serra Sede. E quando cheguei lá, fiquei feliz, porque o governo está de parabéns. Tem que falar aqui alto e bom som. Governador está de parabéns, juntamente com aqueles que compõem a moeda boa. Porque tem alguns problemáticos, tem alguns problemáticos, de quando em vez eu falo aqui o nome deles, mas aqui eu estou vindo para elogiar. Nós não podemos ser inconvenientes. Falar aquilo que está certo, a gente fala bem. E eu estou aqui exatamente com esse objetivo. Me sentir feliz, alegre e satisfeito. Putiri, sistema de abastecimento da Cezã, é de primeiro mundo. Primeiro mundo. E outra coisa, um dado importante, muito importante, recurso próprio. O recurso ali foi recurso próprio. Não foi dinheiro vindo de financiamento aí, não. Então, nós, o que é que temos que dizer aqui da tribuna? Eu, como deputado, cada um fale do jeito que quiser falar. Mas, no meu entender, o governo, dentro do possível, ele está trabalhando corretamente. E eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo Artung, que é um cara inteligente, ele vai, logo na frente aí, ele vai fazer muita coisa boa que a população gostaria. E não tenho dúvida, inclusive, até a parte, ele não me falou, mas é um pensamento meu, eu tenho direito a ter esse pensamento, de melhorar até mesmo o salário de todos aqueles que contribuem.